Pula em cima da minha Escolhe qualquer um da nossa tropa Eu sei que tu já tá acostumadinha Cê vai na garupa dos parceiros Ou vai pular em cima da minha Pilota danada Pula em cima da minha Pula em cima da minha Pula, 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 pula Em cima da minha Pula em cima da minha Pula em cima da minha Pula, 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 pula Em cima da minha Pula em cima da minha Pula, 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 pula Em cima da minha Pula em cima da minha Pula em cima da minha Pula, 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 pula Em cima da minha Escolhe qualquer um da nossa tropa Eu sei que tu já tá acostumadinha Cê vai na garupa dos parceiros Ou vai pular em cima da linha Escolhe qualquer um da nossa tropa Eu sei que tu já tá acostumadinha Cê vai na garupa dos parceiros Ou vai pular em cima da linha Vem pra cima, danada! Pula em cima da linha Pula, 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 pula Em cima da linha Polícia, manavinha, polícia, manavinha, pula, 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 pula Esse manavinha Polícia, manavinha, polícia, manavinha, pula, 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 pula Esse manavinha Polícia, manavinha, polícia, manavinha, pula, 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 pula Esse manavinha Faredão do Flavim, Faredão do Flavim, Faredão do Perenão, Sérgio do Valdeiro Vai no swing do gordinho Vai lá em gordinho, pelada dos gordinhos Alô, aqui meu presidente, moral, cedês, fiesta da graça Valeu, Diego, suspensão O TIE, burra branca O TIE, burra branca Op! Sérgio Lima, valeu, peseiro, papai Valeu, moral, cedês, fiesta da graça, valeu, Diego, suspensão Roça do grau, valeu, tênis Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer A marquinha que eu deixe Eu deixei no seu cangote Eu deixei no seu cangote Imagina Valeu, meu parceiro Valeu, meu parceiro Dandino Paredão Galera, massa de todos Paredinha Ezo Gravações Valeu, Ezo Galera, massa de Poço Branco Eita, pai Cadê, tênis da graça Alô, Diego, papai Tá do volume Isso aqui O livro Alô, vaqueirão Alô, vaqueirão Alô, vaqueirão Toma uma Valeu, alemão Eu falei Alemão Som O profeta Da vaqueirada Aleu, DJ Domicinho Balmissão TV Vaquejada Dois Totação Aleu, DJ Ranieri Alô, Gilmar Macutão Imagina um vaqueiro Coração de gelo Acostumada a vida de solteiro Simbora Ninguém diria mesmo Que esse bruto sujeito Se renderia ao seu jeito Menina doce Que montou na garupa do meu cavalo E deixou esse vaqueiro Apaixonado Demais Foi valeu, boi pro amor Foi Deus que te mandou pra mim Eu te amo demais Menina doce Que montou na garupa do meu cavalo E deixou esse vaqueiro Apaixonado Demais Foi valeu, boi pro amor Foi Deus que te mandou pra mim Eu te amo demais Valeu, meu parceiro Nelson Locutor Meu amigo Dedelo Locutor Esse é o invocado Chama na bola, papai Valeu, viu do Portal Cadubral Sérgio Lima, ouvir Valeu, Pinzeiro do Vaqueiro Valeu, Chico Divulgações Trigo Divulgações Imagina o Vaqueiro Imagina o Vaqueiro Coração de gênio Acostumada a vida de solteiro Ninguém diria mesmo Que esse vulto sujeito Se renderia ao seu jeito Menina doce Menina doce Que montou na garupa do meu cavalo E deixou esse vaqueiro Apaixonado Demais Foi valeu, boi pro amor Foi Deus que te mandou pra mim Eu te amo demais Menina doce Que montou na garupa do meu cavalo E deixou esse vaqueiro Apaixonado Demais Foi valeu, boi pro amor Foi Deus que te mandou pra mim Eu te amo demais Tio Lima Alvino Abração, Manuza, Promoções Toda turma passa de Primeira Lagoa Parecia do Cabral Alex Divulgações, meu parceiro Alex Ela é de Torso Branco Choice Divulgações Chico Divulgações Trigo Divulgações Solo 7 Home Studio Tio Lima Alvino O homem que nunca teve uma raparinha Não sabe o que é aventura na vida E confusão também Como é que é? Como é que é? Tio Lima Alvino O salvo certo, meu gostoso Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Arruma as suas roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Tio Lima Alvino Em nome de Bada Sereia Alô Tuila É nóis Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Arruma as suas roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida All the time All the time O medo é só arrepende Man Chilima Alvino Ah, ai Olha o piseiro Em nome de Canave Alvar Bada Sereia É nóis Olha o piseiro Do gordinho Sexta-feira Eu faço uma farra Daquele jeito Quero arrumar Uma mulher muito doida Que eu desmantel Em bunda Só presta grande E Sérgio Lima Chama no raparigal Vai Eu tô casado Com a vida de solteiro De lua de mel Todo dia no puteiro Eu tô casado Com a vida de solteiro De lua de mel Todo dia no puteiro Chama Olha o piseiro Do gordinho Vou arrumar Uma rapariga barraqueira Pra sair comigo Nessa sexta-feira Eu tô solteiro E você sabe como é Não tem ninguém Pra pegar no meu pé Eu vou dançar Eu vou dançar só de cueca Em cima da mesa Nas bichinhas Eu vou dar banho De cerveja Mamãe é doida Que eu case Pra eu me aquetar Não sabe ela Que eu já casei Com a mesa de vá E não quero eu E não quero me separar Eu sou casado Com a vida de solteiro De lua de mel Todo dia no puteiro Eu sou casado Com a vida de solteiro De lua de mel Todo dia no piseiro Eu sou casado Com a vida de solteiro De lua de mel Todo dia no puteiro eu sou casado Com a vida de solteiro, de lua, de mel Todo dia no piseiro Vou arrumar uma rapariga barraqueira Pra sair comigo nessa sexta-feira Eu sou solteiro e você sabe como é Não tem ninguém pra pegar no meu pé Eu vou dançar só de cueca em cima da mesa Naime e x, eu vou dar banho de cerveja Mamãe é doida que eu case pra eu se aquietar Não sabe ela que eu já casei com a mesa de bar E não quero me separar, eu sou casado Com a vida de solteiro, de lua, de mel Todo dia no puteiro eu sou casado Com a vida de solteiro, de lua, de mel Eu sou casado Com a vida de solteiro, de lua, de mel Todo dia no puteiro eu sou casado Com a vida de solteiro de lua de mel Todo dia no puteiro, no puteiro dançando piseiro, vai De lua de mel Todo dia no puteiro eu sou casado Com a vida de solteiro de lua de mel Todo dia no puteiro Galera da arena só sai do Lagoa Grande Maredão do Danilo, galera massa de coros Alojai os professores Maredão do Comandante Repertório novo do Gil Lima Solo 7 Home Studio Jeffrey Teclas Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Maredinha do Cabral Maredinha do Cabral A tua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, lê A minha cama drobou de tamanho Sem você no meu colchão O teu cheiro tá empregnado Nesse quarto escuro E saudade desse cheiro De cigarro e aquele álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita Volta, diz minha amada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita Volta, diz minha amada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Júlio, meu amigo Paredão do Comandante É, é, papai A Júlio do Arame A sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, lê A minha cama drobou de tamanho Sem você no meu colchão O seu cheiro tá empregnado Nesse quadro escuro E saudade desse cheiro De cigarro e aquele álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita Volta, diz minha amada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita Volta, diz minha amada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Júlio do Rio Olha o piseiro, papai Bora, botecas, meu tecladinho, já bora É doido E esse é nosso, hein Composição do Gil Lima Agora sou eu que não quero Prefiro recomeçar do zero Acabou Sou à procura de um amor De um amor Pra mim já chega Eu não quero mais ser sua amante Viver só de instante Pra mim não dá Quero ao meu lado um homem Que eu me sinta segura Não quero só loucura Tem que me amar Aprendi com a vida Agora é hora de seguir em frente Te deletei Da minha mente Agora sou eu que não quero Prefiro recomeçar do zero Acabou Estou à procura de um amor Agora sou eu que não quero Prefiro recomeçar do zero Acabou Estou à procura de um amor De um amor E o nome da canção é Recomeçar do zero Valeu Chico Divulgações Grigo Divulgações Alex Divulgações Valeu Zói Cico Divulgações Sai com a gente Aprendi com a vida Agora é hora de seguir em frente Te deletei Da minha mente Agora sou eu que não quero Prefiro recomeçar do zero Acabou Estou à procura de um amor Agora sou eu que não quero Prefiro recomeçar do zero Acabou Sou à procura de um amor De um amor Valeu Valeu Paredão do Claudinho Valeu Paredinha Verdelim Paredinho do Reggae Valeu 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 Seguidório Juju Lima A local Alô Fredinha Tração Viu Olha o piseiro, ei meu filho Quem manda nessa porra já é nóis papai Sérgio Lima Paredão do Claudinho Paredão verde em linha no Invernaldo Paredinha do reggae Os parceiros do Anjos do Grau Traga massa de pão do mar de Sérgio Lima ao Rio E ela divulgações Hoje é nóis Quem manda nessa porra Então sai do meio Que eu tô sem freio E na madruga eu pego você Joga, 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 joga a raba aí Joga a raba pra nós Olha o suí Joga, 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 joga a raba aí Joga a raba pra nós Olha o piseiro do Gil Lima Valeu meu parceiro Sandro Caixas Eu falei Sandro Caixas É nóis papai Pração meu parceiro, voz de sonorização Olha o piseiro do Gil Lima Arrocha aí papai Valeu Márcio Vaqueira Alô da Mãe Valeu vereador Józ Miran Toda turma massa de pureza Hoje é nóis Quem manda nessa porra Então sai do meio Que eu tô sem freio E na madruga eu pego você E joga, 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 joga a raba aí E joga a raba pra nós Vem jogando, vem Eu disse joga, 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 joga a raba aí E joga a raba pra nós Vem se envolvendo daquele jeitinho Gil Lima, amigo Joga, 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 joga a raba aí E joga a raba pra nós Vai Jafri Quem manda é nóis pai Valeu Diário e divulgações Helena Divulgações Meu parceiro Leandro Divulgações Gil Lima, amigo Valeu Diário e divulgações, galera massa Lá de Cruzeta João Pinto e divulgações É linha divulgações A gerente do Forra no Cinto Vou falar de amor também um bocadinho Piseira Paixana Oficina de Radiadores do Jajó Valeu Jajó, meu filho Valeu Marquinho C10 Cachorrão Promoções E tá tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Te peço, então volta Te peço, então volta Ah, 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 ah Repertório novo do Gil Lima Valeu, Edson Divulgações de Riachuelo Menininho CD de Santa Maria Valeu, Oficina do Irradiador do Jojó Valeu, Marquinhos CD's Cachofão Promoções Valeu, Calan, CD's Tem gente que é mais forte que um homem de ferro Termina o relacionamento Não sente o pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que um flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bem, me liga E vou bater no seu portão Deve ser mais uma bronca pro meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída Meu super-poder é correr atrás de quem souberra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída Meu super-poder é correr atrás de quem souberra com a minha vida Coração dela é uma criptomita Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bem, me liga e vou bater no seu portão Deve ser mais uma bronca pro meu coração Se eu fosse um super-herói Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída Meu super-poder é correr atrás de quem souberra com a minha vida Coração dela é uma criptomita Mandar um alô aqui pra pelada dos gordinhos Fiesta na graxa Alô, Diego, suspensão Valeu, Morel Cedês Frontier, burra branca Valeu, Costa do Trau Valeu, Marta Divulgações Eu falei, Marta Divulgações Meu parceiro Chico Divulgações Trigo Divulgações De Limão Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos O que te ama até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem que sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo safado e suado Eu amo safado e suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem Por isso toda noite você vem E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Porque te ama até gosta dele Mas você não tem Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem que sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo safado e suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem Baredinho BS, bora prendo, meu irmão Arregaça aí O som tá novinho, novinho Baredão do Comandante Pajero Branca de Neve Ei, tá bom Valeu, Roberto Baredão Júlio Móvil